O que é isso? Uma fuga recente causou tumulto nos andares debaixo da prisão. Podemos nos aproveitar da situação. Vá para o andar mais alto. Lá você encontrará o veitor. Pegue as chaves dele, resgate nosso alvo e mate qualquer um que cruzar o seu caminho. Pegue as chaves dele. Pegue as chaves dele. Pegue as chaves dele. O que é isso? 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 Pesca Vou pintar essa lâmina no teu peito Depressa, homens! Mostrem quem é que manda por aqui! Se aprova, irmãozinho! Temos muito o que matar! Vou pintar essa lâmina no teu peito! Eu sou o macho alfa! Vocês deviam ter ficado nas celas! Opa! Aqui! Opa! Opa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, carne fresca! Vamos lá! Colei essas aqui pra vocês! Vamos lá! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?